E o pior, o pior, só não aconteceu na cidade de Santa Maria do Sossuí porque a PM conseguiu chegar a tempo. Com um homem de 73 anos, os militares apreenderam uma garruxa e sete munições. Segundo o boletim de ocorrência, o idoso é considerado violento por parte dos parentes que se sentia ameaçada por ele. O idoso é suspeito de cometer violência doméstica. Foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Guaiães.